Como é que o futebol do Porto chega a uma vantagem importante na eliminatória depois de ter tudo a perder? Chega a uma vantagem, jogando bom futebol, estando bem no jogo, e a verdade é que sem nada o fazer por ver, até porque na primeira parte o Bayern praticamente não chegou à nossa baliza, no início da segunda parte apenas nos lances de bola parada consegue lá chegar, e depois num ressalto com o remate fora da área faz o gol, que eu acho que é tremendamente injusto este resultado para aquilo que fizemos aqui. Se eu entender, esta noite foi apenas infelicidade que tocou ao futebol do Porto e que atoldou a justiça e a verdade do resultado? Sim, eu penso que não houve aqui falta de entrega, falta de atitude, houve bom pensamento do jogo, Agora, a felicidade esteve do outro lado, agora nós acreditamos também que a eliminatória está a mais, temos que ir vencer a Leverkusen. Os adeptos do futebol do Porto estão habituados a outros resultados da equipa, quer no campeonato, quer também nas competições europeias, por exemplo, nesta época ainda não conseguiu vencer um jogo europeu no Dragão, o que é que está a acontecer, porquê é que a máquina está a empurrar? Por acaso, temos sempre feito bons jogos, tanto na Liga dos Campeões como agora na Liga Europeia, e com certeza os adeptos hoje saberão reconhecer o bom jogo que fizemos aqui hoje perante uma equipa difícil, mas que não nos criou praticamente dificuldades. É difícil explicar um empate destes, mas também não é fácil estar otimista em relação ao jogo seguinte. Está otimista, portanto? Estou, claro, com o jogo. Pode saber que estes dois dois é um resultado muito ingrato para a equipa que jogou o primeiro em casa. Se quiser passar, terá quase forçosamente de vencer lá, ou então empatar a três? Depois do jogo que fizemos aqui, eu acredito que podemos ir lá vencer.